Em gratidão nos nossos corações, que a gente venha a presença de Deus agradecendo pelos anjos da ressurreição. Essa criancinha pode ter se afogado ou ter se engasgado com alguma coisa. O fato é que ela entrou num estado de parada cardíaca. É muito mais provável que tenha sido afogamento. Está aparecendo. Ele vai virar depois a criança uma ou duas vezes para o lado de lá, o que é o procedimento normal quando você está ajudando uma pessoa afogada. Sim. Você faz a massagem cardíaca, mas dá chance para que a água saia. Está saindo água, ele está tirando, derramou mais água para o lado de lá. Agora, ó, essa outra mãozinha nas costas não parece nada, mas ajuda. E a dele ali, que delicadeza desse moço. Agora ele vai para o boca a boca. É um anjo. Não é o anjo Gabriel, não é o arcanjo Miguel, não é o anjo, é o Manel. É o Manel. É o Manel, cara. Anjo Manel. É um anjo Manel, ali da beira do Rio Negro. É tipo... Você é na beira de rio, olha só, é uma mesinha de madeira feita de lascas de taboca, de bambu. E ele está aí, soprando. É o anjo, o arcanjo José. Que lindo. Que coisa boa, meu irmão. Outra virada. Olha só como é que a morte vai sendo ressuscitada pelos toques de amor. Pronto. O povo agora já viu o que a criança respirou. E ele tem a mãe, hein, Caio? Ah, ele tem. Ele tem a mãe. E o cuidado, a mãozinha dele. Olha a delicadeza desse anjo. Olha lá. Desse ser de livramento. Ô, gente boa. Parabéns aos anjos do Senhor. Que maravilhoso. A esses que são anjos sem fronteira. É isso aí. Que aonde quer que estejam, fazem o que lhes vem a mão pra fazer de todo o coração. Esses seres do socorro, esses entes da salvação. Essa gente que diz, é comigo mesmo, sempre que a morte chega perto. Que Deus abençoe a você, meu amigo, que vive dessa motivação e que até dedicou a sua vida a ser um anjo desse socorro. Em qualquer que seja o tipo e a natureza do livramento que com a sua especialização você traz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.